Olá a todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal o Parecer das Coisas. Hoje estou aqui para mais um vídeo de opinião, mas antes de passarmos a opinião própria mentida, já sabem, pedido habitual, por favor, subscreverem o canal, partilharem, porem like, comentarem, tudo isto é que é importante para o meu canal continuar a crescer e chegar a mais pessoas. O livro de hoje é o Manifidade, que me foi gentilmente sedida pela sociedade de emergência, a quem eu muito agradeço e no final tenho aqui uma surpresa para vocês. Tal como disse a Manifidade, e de Manifidade que eu estava muito, muito, mas mesmo muito empolgada, estou-se a falar de As Armas da Rainha, de Anne Bishop. Este é o 11º volume aqui do Mundo das Joias Negras. Eu comecei por ler Anne Bishop precisamente pelo Mundo das Joias Negras, infelizmente enganei-me na ordem e não comecei pela trilogia, comecei por outros dois, mas depois de ter lido os outros dois, fui ler a trilogia e depois tenho lido, então, os livros por ordem. Eu, entretanto, vou deixar aqui um filichinho, então, com a minha partilheira dos livros de Anne Bishop e falar aqui, assim, um bocadinho. Esta é, então, aqui a minha partilheira dos livros de Anne Bishop. Temos aqui a trilogia dos Pilares do Mundo. Temos aqui, são três livros mais uma, se o outro é pequenino, é de bolso, está no outro lado, que é, então, do Mundo Efêmera. Eu adorei e tenho pena que Anne Bishop não volte também aqui a este mundo. Depois entramos, então, aqui na trilogia das Joias Negras. Portanto, a trilogia, então, é este que é a Filha do Sangue, a Herdeira das Sombras, é o segundo, e a Rainha das Trefas. E depois entramos nos outros livros, até aqui, das Joias Negras. Portanto, temos Teias de Sonhos, que funciona aqui, é um livro, se não estou em erro, tem quatro ou cinco histórias, umas antes e umas aqui pelo meio da trilogia e acho que é uma depois. Temos o Anel Oculto, que acho que também é passado, então, aqui, durante, entre livros e que explora, então, aqui, uma personagem, explora mais, então, aqui, uma personagem da trilogia e depois, então, aqui, por ordem, Joia Perdida, Aliança das Trefas, A Senhora de Chalador, O Despertar do Corpuscle, este tinha sido o último livro, já há uns bons anos, e acho que foi o ano passado, se não estou em erro, saiu, então, o novo livro, portanto, o décimo das Joias Negras, que é O Acordo da Rainha, e, então, agora, então, como décimo primeiro, temos, então, As Armas da Rainha, e depois temos aqui uma série que é Os Outros, esta série ainda não li, e há também mais dois, que acho que funcionam como percola, se esse ainda não tenho, mas tenho, então, esta série por ler, e estou a pensar para o ano, então, tentar ler um por mês, então, aqui, desta série, e, portanto, também arranjar os outros dois e ler, mas, então, esta aqui é a minha partilheira, então, aqui, e tem aqui os livros da coleção, portanto, de Joias Negras, aqui, recomendo mesmo, então, começar aqui pela Filha do Sangue, e depois ler, então, aqui, assim, por esta ordem, que aqui está. Eu estava, então, com muitas, muitas expectativas com este livro, eu adoro, adoro este mundo das Joias Negras, estas mulheres fortes, mas também estes homens, o Denaman e o Lucifar, eu adoro-os, nomeadamente o Lucifar, eu tenho um fraquinho por ele, e a forma como eles se tratam, bastardinho e bastardolas, eu continuo a sentir muitas saudades disso, já senti isso no livro anterior, que, quando peguei, senti aquela sensação de os reencontrar como amigos, e neste livro foi novamente isso, porque são duas personagens muito fortes, muito marcantes, mas depois não são só eles, são depois todo o resto das personagens, continuamos a ter aqui personagens fortes, femininas. Em este livro, vamos aqui conhecer um bocadinho melhor, então, aqui, os seus filhos, os filhos do Lucifar, neste caso, eu tenho, eu sou péssima com nomes, estes homens, são sempre mais complicados, o Denaman, que é o Ramaz e a Titian, e vamos perceber que eles estão aqui em um centro, a Titian vai para uma escola, então vai querer ir para uma escola de artes, e nós estamos percebendo que há ali pessoas que também não a tratam muito bem, nomeadamente a lá uma que é, sem dúvida, uma cabra, é como também é referida aqui no livro, e que fez, então, recordar aqui alguns episódios dos livros anteriores da saga, anos também que nos é melhor aqui a filha do Sadi, Chanel Satya, e depois temos sempre aqui esta presença da rainha, e a forma como nós percebemos aqui nesta história em que, lá está, temos a ter aqui uma ameaça, não conseguimos perceber muito bem, logo no início, qual é o objetivo final, mas percebemos quem ela quer, percebemos essa ameaça e percebemos quem é que, quem é que querem atingir, e portanto, é aquilo que acaba por ter aqui também mais tensão, e depois aqui a forma como lá está, quem é, então, quem são estas armas da rainha, e a forma como se juntam, então, para proteger, proteger os seus, proteger não só o próprio sangue, mas, então, a comunidade, e proteger, não só os seus, mas proteger aqui, então, todo este núcleo, não só familiar, mas, da sociedade, eu mais uma vez adorei, eu adoro este mundo, eu adoro aqui estas personagens, continuo a sentir aqui falta, mas, esta personagem está cá também, e portanto, é sempre um carinho muito, muito especial, e eu adoro a ligação dos dois irmãos, do Lucifar e do Danaman, o bastardinho e bastardolas, eu continuo a referir, acho fantástico, e depois todos aqui, esta ligação que eles criam, e esta proteção que eles criam, não só com os seus, não só com o resto, e vamos tendo aqui, algumas expressas, algumas sombras, que deixaram aqui uma pontinha de saudade de personagens que já conheciam, e foi ótimo, foi 5 estrelas, eu mergulhei em um livro, eu leio o livro no fim de semana, e foi pegar num livro e praticamente não fosse mais nada, porque eu queria, era mergulhar neste mundo, mergulhar neste universo, e fiquei com tanta, tanta vontade, mas tanta, de voltar ao início, não sei se eu vou fazer, mas a verdade é que senti falta outra vez, de reencontrar aqui personagens, nós encontramos aqui a Carla, o bichinho bichinho, a sério, é um reencontrado em amigos, eu já tive essa sensação de estar no volume anterior, porque tivemos aqui um, ainda um espaço grande, entre livros aqui de Anne Bishop, deste mundo, das sóias de negras, e é um reencontrar em amigos, é essa mesmo a melhor sensação que eu vos consigo descrever deste livro, em pulgas, porque eu acho que Anne Bishop vai faltar, então aqui, as sóias de negras, é este mundo, temos aqui potencial para mais, são raças, lá está, longas, e portanto, passamos aqui séculos, e estas personagens ainda têm tanto para nos dar, que eu acho que vamos encontrar, eu não me lembro se já disse a classificação, se não, mas 5 estrelas, sem sombra de dúvida, tem sido fabuloso mesmo, doem pulgas para ter mais um livro. Então, como eu disse, eu tenho aqui uma surpresa para vocês, tenho aqui então, este é o meu, este será então, para um de vós, para quem então, deixar cá em baixo, aqui, um comentário a dizer que quer participar, pode ser só eu quero, relembro que então, o 11º volume da série das ações negras. Convém então, já ter aqui um conhecimento deste universo, não... Acho que mergulharem diretamente deste livro, não é a melhor opção, do meu ponto de vista, isto é uma saga, isto é uma série, temos muitas personagens, tem aqui alguma complexidade, portanto, se alguém que já tiver lido os outros livros anteriores, e quiser então participar neste, digam eu quero, eu vou deixar o passatempo, deixem-me cá, ver aqui então, no calendário, podem participar então até dia 26, às 23h59, ou depois na quinta-feira, ou depois disso, farei então aqui um sorteio aleatório. Eu já há muito tempo que não faço sorteios, poucos, eu também fiz muito poucos, e espero então que gostem, que fiquem então com vontade, e que fiquem a amar então esta série como eu, tal como eu disse, é sempre preferível ser pessoas que já tenham lido, e que já tenham aqui algum conhecimento então dos outros livros da série. Eu vou então ficar por aqui, um grande grande beijinho, e até o próximo vídeo.